Música Vamos sair nas feiras de verão Todos prontos para brincar As linhas malas no final do dia Prontos para amanhã Bagagem pronta e vamos nós Dirigindo pela estrada Sobe e desce rápido e lento Até o nosso destino Música 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 O sol brilha lá no céu Que vamos nós, pode tartial Todos os pássaros a cantar Estão saindo de férias Dirigindo com o frum Cantando músicas de verão Logo chegaremos na praia Aproveitando as férias Música Na praia com o protetor solar Vendo a maré baixar Pergunta no mar e vou nadar Brincando com a água Jogando com a bola de praia Joga pro papai Ele é tão alto Cuidado para não cair Adoramos brincar Voltando para o nosso trailer Fazendo a próxima viagem Até o dinossauro aperto Sinto para a próxima aventura Estamos nos divertindo muito Brincando o dia inteiro Vamos de hoje Todos indo juntos No final do dia Com uma fogueira Com martimelos e tosões Todos nós cantamos Juntos sobre o céu estrelado É quase hora de dormir De pijamas mamãe falou Vamos lá descansar Amamos as férias de verão O sol raio é hoje o dia É o dia dos esportes Todos vieram brincar No dia dos esportes Um time aqui Um time ali Vermelho aqui Azul ali Todos todos juntos já Trabalho em equipe Na corrida No dia dos esportes Aquecendo para começar Sobre o céu azul Se preparando para a corrida Quem vai levar o prêmio Na linha de partida Com ovo na colher Já vai vamos lá cuidar O paranoga e Correndo até o final Sorrindo o tempo todo Na gatinha Atrás da linha Prontos para lançar Todos estão em seu lugar Então vamos lá Joga o saco de feijão Nosso saco de feijão Joga lançar Joga lançar Lançado Tá embaixo Quem vai lançar Mais distante Um, dois, três E já Todos estão juntos agora Prontos para brincar Pulando, correndo E se divertindo Rindo sem parar Correndo aqui Correndo ali Corre, corre Muito rápido Até a linha de chegada Correndo até vencer Na linha de chegada O sol raiou É hoje o dia É o dia dos esportes Todos vieram brincar No dia dos esportes Saltando aqui Saltando ali Pula, salta, pula, salta Cuidado para não cair Pula até a linha de chegada Juntos até o fim Terminamos a corrida Quem vai levar o prêmio? Todos os times esperando A grande surpresa Um ponto pro azul Um ponto pro vermelho Um ponto, dois pontos Estamos contando Todos os vencedores Trabalho que pervencem Peppa, Peppa Sim, papai Poças de lama Sim, papai Sem as botas Não, papai Contando mentiras Contando mentiras Hi, hi, hi Peppa, Peppa Sim, papai Sujando a casa Não, papai Não, papai Olha pro chão Sim, papai Contando mentiras Hi, 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 hi Papai, papai Sim, papai Procurando brinquedos Sim, papai Fazendo bagunça Não, papai, contando mentiras Peppa, Peppa, sim, papai Brincando com dole, sim, papai Distraindo a mamãe, não, papai Contando mentiras Papai, papai, sim, papai Comendo biscoitos, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra a boca, ha, ha, ha Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Como um diamante ia brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Como um diamante ia brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Como um diamante ia brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? A roda do ônibus roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda A roda do ônibus roda, roda Pela cidade A dona coelha diz Todos a bordo Todos a bordo Todos a bordo A dona coelha diz Todos a bordo Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam Limpam, limpam Limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam Pela cidade As crianças do ônibus Dão risadas Dão risadas Dão risadas As crianças do ônibus Dão risadas Pela cidade O farol do ônibus Pesca, pisca, pisca Pesca, pisca, pisca Pesca, pisca O farol do ônibus Pesca, pisca Pela cidade A rosinha do ônibus Pesca, pisca, pisca Pesca, pisca Me bored Oim, 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 oim Peppa no ônibus Paz roi, roi Pela cidade A roda do ônibus Roda, roda Roda, roda Roda, roda A roda do ônibus Roda, roda Pela cidade Hum-te, hum-te, santa no muro Hum-te, hum-te, caí no chão do Nem um cavalo, o homem do reino Pode juntar, hum-te, de novo Hum-te, hum-te, santa no muro Hum-te, hum-te, caí no chão do Nem um cavalo, o homem do reino Pode juntar, hum-te, caí no Hum-te, hum-te, santa no Hum-te, hum-te, santa no muro Hum-te, hum-te, santa no muro Hum-te, hum-te, caí no chão do Hum-te, 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 caí no chão do Hum-te, hum-te, caí no chão do Tchau, tchau, tchau Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Porque a Peppa quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Porque a Peppa quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Papai Pig quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Mamãe Pig quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Todo mundo quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Vamos sentar e cantar mais rápido Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Vamos cantar mais rápido ainda Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Você acha que consegue cantar mais rápido ainda? Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Ah, 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 ah Bom trabalho, garotada Vamos cantar de uma garota de novo Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Faça um bolo, faça um bolo Senhor cozinheiro Asse um bolo mais rápido que puder Mexa, enrole e marque um pé Coloque no forno para Pepe e para mim Faça um bolo, faça um bolo Senhor cozinheiro Asse um bolo mais rápido que puder Faça com cenouras e com cobertura Coloque no forno para Pepe e para mim Faça um bolo, faça um bolo Senhor cozinheiro Asse um bolo mais rápido que puder Mexa, misture e deixe ele legal Vai ficar delicioso do início até o final Faça um bolo, faça um bolo Faça um bolo, senhor cozinheiro Asse um bolo mais rápido que puder Mexa, enrole e marque um pé Coloque no forno para Pepe e para mim Coloque no forno para Pepe e para mim Faça um bolo, faça um bolo Faça um bolo, senhor cozinheiro Asse um bolo mais rápido que puder Faça com cenouras e com cobertura Coloque no forno para Pepe e para mim Faça um bolo, faça um bolo Faça um bolo, senhor cozinheiro Faça um bolo mais rápido que puder Mexa, misture e deixe ele legal Vai ficar delicioso do início até o final Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai dedo, papai dedo, o que você faz? Exercício, exercício, é isso que faço Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, o que você faz? Trabalho muito, trabalho muito, é isso que faço Jô de dedo, Jô de dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Jô de dedo, Jô de dedo, o que você faz? Dinossauro, dinossauro, é isso que faço Vovô dedo, vovô dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Conserto coisas, conserto coisas, é isso que faço Vovô dedo, vovô dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Faço bolos, faço bons, é isso que faço Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Vovô dedo, vovô dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Voça de lama, voça de lama, é isso que faço Pepe está indo ao dentista, ai, ai, ai Pepe está com dor de dente, ai, ai, ai Pepe está indo ao dentista Indo ao dentista, indo ao dentista O dentista mandou George abrir mais Ele pega o espelho para analisar Você comeu doces demais Comeu doces demais Comeu doces demais Abra mais George está indo ao dentista, diga, ai George está indo ao dentista, diga, ai George está indo ao dentista Indo ao dentista, indo ao dentista, diga, ai O dentista manda Pepe abrir mais Ele pega o espelho para analisar Era só um dente mole, só um dente mole Só um dente mole, abre mais Papa está indo ao dentista, diga, ai Papa está indo ao dentista, diga, ai Você comeu doces demais Comeu doces demais Comeu doces demais Ha, ha, ha Escove, 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 o dente escove todo dia Escove até ficar limpinho e cuspa água na pia Escove e use em círculos dois minutos por dia Depois escove, 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 a boca vai ficar limpinha Põe a pasta na escova, vamos à limpeza Escove em cima, escove embaixo até ficar beleza Assim nós escovamos os dentes todo dia Escove uma, duas, três, escovamos outra vez Levanto de manhã pra escovar os dentes hoje Escovo até ficar limpinho pra começar o dia Escove, escove, escove bem Escove até limpar Agora os dentes estão limpos Vou comemorar Põe a pasta na escova, vamos à limpeza Escove em cima, escove embaixo até ficar beleza Assim nós escovamos os dentes todo dia Escove uma, duas, três, escovamos outra vez É quase hora de dormir É quase hora de dormir, precisam escovar Escove em cima, escove embaixo sem se apressar A falta do dente diz pra todo dia repetir Agora os dentes estão limpos É hora de dormir Boa noite Amamos o Papai Pig Queremos ser como ele E para começar precisamos barbear O Papai Pig é o melhor você não vê Oh pequeno de hoje você está igual a mim Amamos o Papai Pig Ele é o melhor Ele sempre anda muito bem vestido De perno e gravata pronto para o seu dia Olá meu senhor, estou pronto para brincar Amamos o Papai Pig Ele conserta tudo Queremos crescer e ser como ele Com a sua ajuda tudo vai ficar bem George consertou papai Pode pedalar Amamos o Papai Pig Ele sempre sabe o caminho Vamos aventuras mesmo se chover Um mapa e uma bússola É tudo o que ele usa Esse é o caminho Esse é o caminho Tenho certeza absoluta Amamos o Papai Pig Ele sempre vem brincar Brincamos todo dia Nunca vem retomar Brincando todos juntos E rindo o tempo todo Queremos ser como o Papai Pig Todo certo dia Hora do banho é hora de esfregar Enchendo a banheira até completar Com a água e o sabão Com a água e o sabão Pra ficar bem limpinho Fazendo as maiores bandas que você já viu Limpe a sujeira e lave bem Chuá, chuá, chuá Dançando no chuveiro Pra lá e pra cá Lavando e esfregando Até ficar Limpe Brincar no banho É sempre o melhor caminho Temos que lavar as mãos Para afastar os germes Lave, lave agora E lave todo dia O banho é legal Pra gente esfregar As suas mãos Você também tem que lavar Limpe a sujeira e lave bem Chuá, chuá Dançando no chuveiro Pra lá e pra cá Lavando e esfregando Até ficar limpinho Brincar no banho É sempre o melhor caminho Agora estamos limpos e já esfregamos É hora de sair e secar a banheira Pra ficar sequinho Use a toalha Vou dormir Do limpinho Som de salvo O pequeno mundo tem um pequeno trem Dando várias voltas Uma e outra vez Soltando seu vapor Fazendo seu barulho Lá, lá vai o trem Lá vai o trem Lá vai o trem Lá vai o trem E quando chega a curva Esperamos o sinal Para cruzar a linha Ah, o trem parou Ah, o trem parou Para, anda, para, anda, para, anda Atravesse a linha O pequeno trem Sete em frente Pula dentro, pula fora Anda por aí As rodas giram, giram Passando pelo trem Sem olhar pra trás Lá, vamos de trem Lá, vamos de trem Lá, vamos de trem Andando por aí com o filho O pequeno trem Viaja por aí Atravesse a linha E adoramos brincar Sua pele assomeando Com seu pinho Andando o dia todo Cinco macaquinhos Pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão A Peppa ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Quatro macaquinhos Três macaquinhos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão A Peppa ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão A Peppa ligou com a cabeça no chão Nada de macacos pulando no colchão Uma macaquinhos pulando no colchão Uma macaquinhos pulando na cama Ela caiu com a cabeça no chão Mamãe veio e mamãe disse Nada de macacos pulando no colchão Em vez disso estão todos pulando em poças de lama A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora que eu sei o ABC Quero cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora que eu sei o ABC Quero cantar com você Agora que eu sei o ABC Quero cantar com você Se você é assustador, diga bum Se você é assustador, diga bum Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, diga bum Se você é assustador, mostre as presas Se você é assustador, mostre as presas Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, mostre as presas Se você é assustador, diga bum Se você é assustador, diga bum Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, diga bum Se você é assustador, então Cozine Se você é assustador, então Cozine Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, então Cozine Se você é assustador, dê pulinhos Se você é assustador, dê pulinhos Se você é assustador e mete mega muita gente Se você é assustador, dê pulinhos Se você é assustador, faça Se você é assustador, faça Se você é assustador e mete mega muita gente Se você é assustador, faça Peppa, Peppa, sim papai Poças de lama, sim papai Sem as botas, não papai Contando mentiras, ri 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 Peppa, Peppa, sim papai Sujando a casa, não papai Olha pro chão, sim papai Contando mentiras, ri 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 Papai, papai, sim papai Procurando brinquedos, sim papai Fazendo bagunça, não papai Contando mentiras, ri 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 Peppa, papai, sim papai Peppa, Peppa, sim papai Brincando com dole, sim papai Destraindo a mamãe, não papai Contando mentiras, ri 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 Papai, papai, sim papai Papai, papai, sim papai Comendo biscoitos, não papai Contando mentiras, não papai Abra a boca, ha 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 Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Lá em cima, lá no alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Roda, roda, roda Roda, roda, roda A roda do ônibus Roda, roda Pela cidade A dona coelha diz Todos a bordo Todos a bordo Todos a bordo A dona coelha diz Todos a bordo Pela cidade Os limpadores limpam, limpam Limpam, limpam Limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam Pela cidade As crianças do ônibus Dão risadas Dão risadas Dão risadas Dão risadas As crianças do ônibus Dão risadas Pela cidade 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 Pela cidade